Hoje 28 de abril, sexta-feira de 2023, estamos aqui na ocupação Pingo d'água em Betim, Minas Gerais. Mais uma vez fazendo uma reunião com os moradores, com as famílias da ocupação Pingo d'água, passando aqui algumas informações importantes de uma luta que tem subindo agora na quarta-feira na Câmara dos Vereadores de Betim, uma aprovação da Copasa. Se a gente se unir, se organizar e continuar na luta, nossos direitos vem ou não vem? Vamos cantar! Nosso direito vem, nosso direito vem, e não vem nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, e não vem nosso direito, o Brasil pede também. Quem nega nossos direitos, será negado também. Achei que é mentira, a promessa, o povo pede mais ninguém, com todo o povo unido, a luta muda de sentido, e nossos direitos vem, nosso direito vem, e não vem nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, e não vem nosso direito, o Brasil pede também. Ocupação pingo d'água, Betim Minas Gerais. Com luta, com fé, a casa fica em pé. Com luta, com fé, a casa fica em pé. Com luta, com fé, a casa fica em pé. O povo unido, jamais será vencido. O povo organizado, jamais será vencido. O povo organizado, jamais será pisado. O povo organizado, jamais será pisado. E o povo organizado, jamais será pisado. 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 Nós, moradores da ocupação pingo d'água, queremos reafirmar o nosso direito de continuar morando nessa comunidade. Nós queremos que o poder público municipal garanta a prestação dos serviços públicos. Luz, água, luz, rede esgoto, creche, assalto, que é um direito nosso. Enquanto cidadão, betinense. E que a prefeitura de Betim, aqui em Minas Gerais, libere para ontem, o endereço CONCEP, em nome das famílias, que já moram aqui, no pingo d'água, há mais de dez anos. E queremos exigir que o prefeito Mediano baixe o decreto de desapropriação e que faça o processo de regularização mundial e mundial. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confiar em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, vai reclamar teu doutor, faz nosso direito vem. Nosso direito vem, nosso direito vem. Nosso direito vem, nosso direito vem.